Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você, a sua companhia, neste domingo, hoje, dia 30 de julho de 2023, sinalzinho do mês de julho. E olha só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. A busca pelo melhoramento genético do rebanho se tornou uma ferramenta essencial para os produtores que investem na pecuária leiteira. Goiás, que é o maior produtor de tomate industrial do Brasil, e o Estado comemora também a boa produção do tomate de mesa. Falando em comemorar, gente, dia 28 de julho foi celebrado o Dia do Produtor Rural. Vamos mostrar que o perfil do homem do campo mudou. Hoje ele pode ser chamado também de um empreendedor rural. E domingo, você já sabe, tem aquela receitinha especial. E dessa vez, é uma receita de comida de tropeiro. É um fubá suado, uma versão mineira do cuscuz. Eu já vou adiantar, é uma delícia, viu? E olha, hoje tem moda autêntica de viola com o Léo Goiano. Tá bom demais, hein? Vem com a gente que o AgroRecord começa agora. Produtores de tomate comemoram os bons resultados da safra deste ano em Goiás. Em Goianápolis, a tradicional festa do tomate, que não era realizada há três anos, voltou esse ano e foi, olha, um sucesso. O município é o maior produtor de tomate de mesa do estado. Mas a maior parte das plantações do fruto aqui em Goiás é destinada à indústria. Vamos ver na reportagem do Douglas Fernandes. Goiás é o maior produtor de tomate do país. O estado é responsável por aproximadamente um terço da produção nacional. De acordo com o IBGE, a produção estimada nesta safra é de 1 milhão e 300 mil toneladas do fruto. Isso corresponde a 32,7% do volume total do tomate produzido no Brasil. Comparando com o que foi colhido no ano passado, a estimativa é que esse ano a produção aumente em torno de 11%. A maior parte do tomate cultivado em Goiás é o rasteiro, usado na indústria. E quando se fala em tomate de mesa, o município de Goianápolis é responsável por 70% da produção. São quase 900 mil toneladas por ano. Por isso, a cidade se orgulha do título de capital do tomate. O tomate aqui em Goianápolis sempre foi o carro-chefe. É o que sempre comandou a cidade, ainda é a fonte de renda mais importante do município. E hoje a gente pretende buscar novos caminhos. Já temos algumas indústrias que funcionam aqui em Goianápolis, as quais são muito importantes para a cidade. Temos um condomínio aeronáutico que tem ajudado muito a cidade. A gente pretende agora construir um distrito industrial para oferecer mais condição aos empresários que quiserem instalar aqui em Goianápolis. A cultura que movimenta a economia da cidade é tema de uma festa que é tradição no estado. Este ano, o Parque de Exposições de Goianápolis foi todo reformado para realizar esta grande festa. Entre 2020 e 2022, por causa da pandemia, a festa do tomate deixou de ser realizada em Goianápolis. Quem mora na cidade já estava com saudades de ver toda essa movimentação de novo. Para a gente que mora aqui na cidade, é um evento que faz parte da tradição e fez falta nesses anos. Bom demais, a tradição é muito boa. Para quem mora aqui, estava faltando a festa. Nossa, faz muita falta. É muito bom a gente ver o passado e tudo mais. É muito bom. Estava todo mundo com saudade da festa, porque todo ano tem muitos anos de festa aqui. Eu tenho 33 anos que moro aqui, nunca falhei nenhum ano. Esses dias estão sem festa, esses anos, né? Está de parabéns. A festa do tomate aqui em Goianápolis começou em 1984 e era basicamente um festival apenas para os habitantes aqui da cidade. Só que ela foi crescendo, foi evoluindo e se transformou em uma das mais importantes do estado de Goiás. Neste imenso painel estão em exposição todas as 36 rainhas desta festa, que têm um papel importantíssimo para a divulgação da cidade para o Brasil inteiro. Inclusive a Liliane. No ano que vem, sua foto vai estar aqui, né? Vai sim, e é uma honra para mim estar aqui representando a minha amada cidade, que tem uma cultura atrelada aos campos, as tradições que são mantidas até hoje nessa festa tão bonita é um exemplo delas. E eu estou muito feliz por isso. Em Goianápolis existem cerca de 50 grandes produtores de tomate, que uma vez por ano fazem uma disputa sadia para saber quem produz o melhor fruto de Goiás. Como que a gente descobre que um tomate, por exemplo, é de boa qualidade e que pode ganhar um título de o melhor tomate do estado? Um tomate que tem calibre, é um tomate que tem tamanho, um tomate de boa cor, um tomate que aparentemente está cheio e tem bastante peso e bastante uniforme, como vocês podem ver aí, ó. E os luízes são muito rígidos? São bem rígidos, são bem rígidos. Em questão de cor, peso, brix, tem até a máquina para medir até o brix do tomate. O concurso, então, é uma coisa bem séria. Mas o pequeno produtor que trabalha com a agricultura familiar também recebe uma atenção especial da prefeitura da cidade. O retorno é o aumento da produção, não somente de tomate, mas de outras variedades de legumes. Quando a gente vai visitar o SEASA, é muito bom que lá cada um expõe o seu produto, é o tomate, é o pepino, é o pimentão, é a batata, é o giló, o quiaba, e assim, uma delivação de muitas coisas que eles têm plantado na região aqui. O pequeno produtor nosso hoje tem uma forma maior de ter o apoio da prefeitura no processo de preparação do terreno, né, que hoje a hora de trator é muito elevada aqui na nossa região. Então a gente está para dar suporte ao pequeno produtor. A gente está lá para atender eles e tem sido feito diariamente para atender o nosso pequeno produtor. E isso acaba girando economia para o produtor, mas em contrapartida, movimenta a economia da cidade. Com certeza. E lá no final eles vão ficar satisfeitos, porque diminui bastante a despesa, né? É o que todos querem no final, é ter o seu lucro. Durante a festa, além do tomate in natura, os visitantes foram atraídos por doces tradicionais produzidos na cidade. E nem precisa falar qual o ingrediente principal. Eu juro que eu nunca provei uma balinha de tomate. E agora vem o suspenso. Coloca a musiquinha para mim. Bom. Lembra muito o tomate. Lembro, sim. É a balinha de tomate? É a balinha do tomate, é. Não lembrasse o tomate, lembrasse o quê? É, muito gostosa ela. Brincadeira à parte, deliciosa, viu? É. Essa balinha, assim, é uma tradição, toda festa a gente faz. A balinha, a geleia e tem também o doce. Eles ensinam também na embalagem como produzir a balinha. É, e todos a gente está colocando a receita aí. Segundo os organizadores, o Parque de Exposições de Goianápolis recebeu um público de 30 mil pessoas durante os cinco dias de festa. A troca de informações e experiências são importantes para qualquer atividade. Foi isso que pecuaristas de várias regiões fizeram no primeiro encontro de produtores de gado leiteiro de Goiás. O foco principal de quem atua no setor é produzir mais com um custo menor. E o melhoramento genético é um grande aliado dos pecuaristas. Vamos ver na reportagem? O seu Antônio é produtor de gado de corte, mas começou a investir no leite há pouco tempo. Veio ao encontro para buscar conhecimento para investir na sua fazenda. O projeto nosso lá, nós vamos começar com 50, 50 cabeças. Nós vêm aqui para ver esse negócio de embrião, essas coisas, para adiantar, porque tem que acompanhar a genética, então tem que evoluir junto. Ele sabe que o leite é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Por isso, mesmo diante das dificuldades, sempre é um bom negócio. A gente sabe das dificuldades que o produtor de leite enfrenta também no Brasil. Por que a escolha da produção do leite? O leite é o seguinte, tem um ditado, que o leite pinga, mas não seca. Mas só que na caminhagem que está indo, o leite não está tão ruim. Porque o leite deu uma baixada, deu. Só que o insumo, o milho, o sorgo, a soja, deu uma baixada também, então deu para dar uma controlada. O primeiro encontro de leite de Goiás reuniu na Estância Tamboriu autoridades, professores, pesquisadores, estudantes e produtores rurais da cadeia do leite. A intenção é mostrar como o melhoramento genético traz um retorno maior na produção do alimento. Nós temos aqui hoje várias cooperativas de pequenos produtores que estão sendo aqui representadas pelos seus presidentes com interesse de adquirir genética para poder melhorar o plantel, principalmente no pequeno produtor. Mas produzir leite tem sido um desafio para os produtores por conta do preço, já que os insumos são em dólar e a venda do alimento é em real. E agora ainda tem a competitividade com outros países. Isso porque o Brasil abriu mais ainda as portas para a importação do leite do exterior. Nós temos uma preocupação muito grande com a importação do leite que tem entrado pelo Brasil, principalmente pela Argentina e pelo Uruguai. Isso aí preocupa muito nós, produtores de leite, por quê? Porque o leite nesses países são subsidiados e aqui no nosso país não é subsidiado. Então eu sei que nós não somos hoje autossuficientes na produção de leite, por isso a importação, mas precisamos valorizar a produção de quem está hoje acordando 3, 4 horas da manhã para poder produzir leite e gerando emprego, principalmente nas classes onde tem menos escolaridade. A importação que está liberada para o leite no país está prejudicando o produtor nacional, o nosso produtor goiano. Isso mostra o quanto está preocupante um decreto que é feito via governo, que ele seja, nós pedimos para que pelo menos segurasse, barrasse um pouco essa importação, no mínimo uns 30 dias, para que pelo menos a gente pudesse voltar a ter o preço que nós precisamos. E a sede do encontro é no maior banco genético de gado leiteiro da América Latina. A gente já mostrou essa história aqui na telinha da Record. Aqui existe a eficiência alimentar por conta da genética. O gado come menos, mas produz mais. Um leite de qualidade, tudo com valor agregado. Olha o tratamento desses animais, tudo muito limpo e higienizado. As vacas ouvem música clássica e instrumental. E isso tudo está acessível para o grande, médio e pequeno produtor. Precisamos ter políticas para o setor, precisamos ter definição. O leite não pode valer menos que um copo d'água. O leite não pode ser um produto que hoje, o maior problema que nós enfrentamos, porque o leite, para produzir o leite hoje, nós temos um custo em dólar e vendemos em reais. Então é uma preocupação muito grande, precisamos criar um red para esse preço do leite, para que a gente não seja tão prejudicado no que estamos sendo. O evento também é uma oportunidade de estreitar relações internacionais, já que o manejo e a genética do gado leiteiro aqui de Goiás interessam outros países. Estamos interessados sempre nesse mundo que está sempre cambiando. Novas tecnologias, novas oportunidades, nos interessam muito. E por isso estou sempre vindo para cá, para conversar, para trocar de ideias, e talvez para levar uma boa mensagem ao meu país, em geral. E olha, a pecuária leiteira é tema de hoje do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A falta de uma boa alimentação e bom manejo das vacas leiteiras no período seco podem promover, além de queda na produção de leite, redução na vida reprodutiva da vaca, aumento do intervalo de partos, nascimento de bezerros fracos, entre outros problemas. Por isso, hoje nós vamos conversar com o Joás Bueno, que é coordenador técnico do Senar Goiás, para entender melhor como o produtor pode se organizar nesse período para não ter prejuízas. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Record. Que bom tê-lo para falar sobre esse assunto. Eu já começo perguntando quais os cuidados indispensáveis nessa época do ano. Olá a todos, muito obrigado, Naira, pelo convite. Basicamente, os cuidados para essa época do ano com as vacas de lactação seria basicamente a alimentação, a hidratação desses animais e o conforto animal. Se a gente pensar na parte de alimentação, seria ajustar a dieta dos animais com o volumoso concentrado de acordo com o peso desse animal, com o número de lactações e também o volume de produção desse animal, produção de leite. Lembrando que coxo, por exemplo, se você fornecer a silagem, por exemplo, você deve fornecer ali um espaçamento de pelo menos de 80 a 1 metro por animal, de acordo com o tamanho desse animal. Pensando no quesito de hidratação de água, você deve fornecer em média ali 100 litros de água por animal. Lembrando que a produção que ela deve ingerir de água é em torno de 3 litros a 5 litros por litro de leite produzido. Então, tem vaca que chega até a 150 litros. Agora, João, falando da alimentação, qual que é a opção mais viável? Porque a gente sabe que é uma grande reclamação do produtor, né? Os custos com a vaca, os custos com o gado leiteiro, que às vezes não cobrem a produção deles, né? Qual que é a opção mais viável? Bom, a opção mais viável seria a pastagem, que é o mais barato. Mas, pensa nessa época do ano, como as pastagens estão afindando já nesse período produtivo, o mais viável seria uma silagem, né? De milho, de sorgo, a capineira também, né? Seria o mais viável no momento. Agora, o assunto é muito amplo, né? E claro que todo produtor se interessa bastante. O Senar oferece custos, assistência técnica, o pessoal vai até ali na propriedade rural desse produtor ajudá-lo, né, nesse dia a dia com os animais, com o gado leiteiro? Sim, com certeza. A gente, o Senar tem um amplo gama de cursos, né? Treinamentos da FPR, que tem aproximadamente 50 cursos voltados para a produção de leite. E também a gente tem os técnicos de campo, de assistência técnico-gerencial. A gente atende hoje 10 cadeias produtivas diferentes, sendo uma delas atividade de leite. Então, o técnico vai lá mensalmente, naquele produtor, no período de 4 horas, dando um acompanhamento para ele na parte técnica e gerencial. Que legal. É só chamar nesse telefone que está aí na sua tela ou entrar no site, não é isso? Isso mesmo. Você pode procurar o nosso site ou também procurar um sindicato rural. Que legal. Joias, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Fica aí, você está à disposição. E olha, gente, já anota aí o telefone, o site. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalinho aqui do AgroRecord não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos mostrar o novo perfil do homem do campo, que busca conhecimento e técnicas modernas para cultivar a terra. E hoje tem uma receita mineirinha, viu? É uma versão caipira do Cuscuz. Eu já vou adiantar que é uma delícia. E olha, tem moda autêntica, moda de viola com o Léo Boiado. Esmola, toca viola, virou modinha da molecada. Letra sem futuro, trem que não cola, enrola, enrola e não fala. Estamos de volta com o AgroRecord, deste domingo já agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode rever o programa na íntegra logo depois no YouTube. Acabou aqui, já vai para o YouTube. Você pode, inclusive, anotar aquele passo a passo da receita ou aquela oportunidade de curso que é totalmente de graça para você se colocar no mercado do agronegócio. Eles são valentes e essenciais para o desenvolvimento do Brasil e até para que a comida chegue à mesa das casas no mundo todo. Dia 28 de julho foi comemorado o Dia do Produtor Rural e a gente mostra que o perfil do homem do campo vem mudando. Hoje ele busca mais conhecimento para atender as exigências do mercado consumidor e as propriedades rurais estão virando empresas. Gabriel Almeida. A lida do Reginaldo aqui nesta chácara começa bem cedo. O produtor de hortaliças seguiu os caminhos do pai. Desde pequeno, ele trabalha com produção de verduras. Ele chegou a mudar para a cidade e trabalhou como gerente de almoxarifado. Se formou em logística, mas decidiu voltar para o campo e abriu a própria empresa. A gente já plantou de tudo, de abóbora, tomate e vários outros tipos de hortaliças. Só que hoje eu migrei para foliosas, que é alface em geral. Então, a gente hoje tem uma produção bem acentuada dentro de Anápolis. A gente faz vários tipos de comércio, atendendo feiras. A gente atende o SEASA, mandamos cargas para o Pará e outras regiões também, Tocantins. Então, hoje a gente tem um mercado bem amplo. Reginaldo não esconde o orgulho dos resultados do negócio no campo. Mesmo sendo responsável pela parte administrativa, eles sempre tiram tempo para cuidar da plantação. Tivemos outras oportunidades em empresas até grandes aqui dentro da cidade. E tivemos a oportunidade de ter uma formação, de ter várias outras coisas que a gente poderia estar exercendo algum cargo dentro da cidade. Mas a roça, a produção, vamos dizer assim, o produtor rural é o que está na veia, é o que a gente realmente gosta de fazer. Mesmo com funcionários, Reginaldo, a mulher e os dois filhos ajudam nos trabalhos. A maior parte mesmo é a gente mesmo que faz. Então, a gente já levanta cedo e é uma lida diária, constante. Então, a rotina é bem cansativa. Não vou dizer para você que é fácil, não. A gente levanta bem cedo, a gente levanta de madrugada, é uma correria louca, mas é com prazer que a gente faz. Vida de produtor não é fácil. Reginaldo e a esposa Gleiciane chegaram a perder boa parte da produção por conta de uma chuva forte. Mas a vontade de seguir foi maior. A gente tem essas coisas, né, essas adversidades. Porém, a vontade de vencer, a vontade de trabalhar e fazer o que a gente gosta é muito maior que qualquer desafio. Então, é assim, qualquer barreira, qualquer coisa. O desafio da gente de vencer e de construir uma marca, uma história, é muito grande. Com mais de 12 anos no mercado, Reginaldo acabou ampliando a empresa. Com isso, ele criou um SEI, um CNPJ específico para produtores rurais. Ele tem direito a vários benefícios, inclusive a aposentadoria. Mas muitos produtores, mesmo que pequenos, perdem esse direito por falta de conhecimento. Atualmente, o agronegócio é um setor estratégico e de extrema importância para a economia brasileira. Muitos produtores rurais não têm conhecimento de que podem abrir um CNPJ como microempreendedores individuais para exercícios das suas funções no campo, desde que preenchem alguns requisitos básicos, como um faturamento não superior a R$ 81 mil por ano. Também não podem ser sócios de outras empresas. E possuem autorização para a contratação de, no máximo, um empregado. Dentro dos benefícios, podemos citar a facilidade de acesso a créditos especiais e também a tributação pelo Simples Nacional. A aposentadoria do produtor rural por idade não sofreu nenhuma alteração. Mesmo com a reforma da Previdência, o produtor rural continua tendo cinco anos a menos de prestação de serviço do que um profissional da cidade. Mas é preciso seguir alguns requisitos. Ter a comprovação de 15 anos de trabalho no campo. Além do mais, precisa ter uma idade mínima. Caso seja mulher, precisa ter pelo menos 55 anos. E caso seja homem, ter pelo menos 60 anos. O Reginaldo ampliou o negócio. O que antes era um sonho, se tornou realidade com o trabalho do dia a dia. E os próximos passos já estão na mente dele. A gente se estruturar, ter uma hidroponia que seja referência. Porque eu gosto das coisas bem organizadas. E aqui eu quero montar uma hidroponia bem organizada. Nem que demore um pouco, mas que vai... Eu vou chegar lá. Para ter sucesso na atividade, o produtor rural precisa buscar cada vez mais conhecimento sobre os negócios e procurar atender às exigências do mercado consumidor. Um dos grandes requisitos para se produzir bem, se produzir cada vez de forma mais eficiente, é atender o que o seu mercado consumidor pede. E hoje a gente sabe que o mercado consumidor cada vez mais exigente exige do produtor qualificação, exige que seus produtos estejam agregação de valor, se diferencie no mercado. Nesse sentido, a capacitação, o gerenciamento e a produtividade é essencial. E por isso, o Senar tem inúmeros custos, motivando o produtor a se aperfeiçoar, seja na gestão, seja na produção, para que no final de todo o seu ciclo produtivo, ele consiga oferir renda na sua atividade. Enfrentar e superar os desafios são regras para quem quer produzir. A gente, quando quer, a gente tem que correr atrás e não pode desistir. Então, as dificuldades vão vir, com certeza, mas a vontade de vencer e as boas coisas também vão acontecer e a gente não pode desistir, até porque a gente está levando saúde, a gente está levando alimento para a mesa do nosso cliente, das pessoas que estão na cidade. Então, o produtor rural, ele às vezes não é valorizado, mas ele é um dos elos mais importantes na cadeia. Parabéns a você, homem, seja pequeno, médio, grande, produtor, homem, mulher, você que trabalha com o campo, obrigada. E muito obrigada pelo trabalho que você exerce, porque a gente colhe, na verdade, nós colhemos o fruto que vocês plantam. Obrigada mesmo. As mulheres do campo estão entre as empreendedoras que poderão se inscrever para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023. A iniciativa é uma forma de reconhecer a importância da mulher ter o próprio negócio e de incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil. As inscrições terminam amanhã, dia 31 de julho. E podem ser feitas totalmente de graça pela internet. A Patrícia Santiago, que é gestora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, traz alguns detalhes para a gente. Quem pode participar? Mulheres que têm seu próprio negócio, estabelecidas com CNPJ, desde janeiro de 22, maiores de 18 anos, e que estejam dentro das três categorias do prêmio. Produtora rural, MEI, micro e pequenas empreendedoras. Nós temos consultores e analistas auxiliando essas inscrições. Como que é feita essa inscrição? O preenchimento acontece no vitrine.sebrageo.com.br. Tem a ficha de inscrição, algumas perguntas básicas a respeito do negócio dessa empreendedora. Na sequência, ela vai escrever toda a narrativa, a sua história e grava um vídeo de até dois minutos. Que isso, hein? Muito legal, gente. Então você, olha, ainda dá tempo de se inscrever. O prazo é até amanhã, viu? Vamos falar então agora de oportunidades, mais oportunidades, né, gente? Agora os cursos de capacitação para o mercado do agronegócio. Vamos lá então, na tela, olha, esse curso acontece em Pirinópolis, que tem um curso sobre o uso de biogestão no tratamento de dejetos e resíduos. Esse curso acontece de 1º a 3 de agosto. Mais informações no Sindicato Rural de Pirinópolis. Tem mais, tem mais oportunidade. Dessa vez é o curso de produção artesanal de cachaça em Cristianópolis. Esse curso acontece de 1º a 4 de agosto. Informações nesse telefone que aparece aí na sua tela. Tem curso à distância também, viu, gente? Sobre produção animal, eficiência na gestão do rebanho de corte. Esse curso tem uma carga horária de 20 horas, como eu falei, Educação à Distância, EAD, e a matrícula pode ser feita aí nesse endereço desse site. Olha, ead.senargeo.org.br. Lembrando que todos esses cursos são de graça. E olha, tem mais oportunidades, tem outros cursos, é só você acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. Vai lá e agarra uma dessas oportunidades, viu? Vou ficar aqui na torcida. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na SomaFest, você conta também com assistência técnica de mecânicos treinados em fábricas, estoque de peças e lubrificantes originais Macei Ferguson, bactericida, diesel guarde, aditivo super concentrado diesel pro, solução arrefecedora MF colante, discos e mancais de grade, baldã e muito mais, gente. Faça uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp para falar com o time SomaFest por esse WhatsApp, 62992513818. Eles vão te atender muito rápido. SomaFest, quem é do campo, conhece. Gente, olha essa história. História de um menino de dois anos que tem sabe o que como animal de estimação? Um galo. Na verdade, não é nem animal de estimação, é melhor amigo dele. Essa amizade inusitada nasceu há alguns meses em um sítio de Joinville, em Santa Catarina. O pequeno Heitor Borges desenvolveu uma relação de carinho especial com o galo que a família ganhou de presente, chamado Tatá. Logo de cara, ficou claro que havia algo diferente entre eles, viu, gente? E olha como o menino brinca, pega no colo, abraça, leva no carrinho, passeia com esse galo pra cima e pra baixo. A proximidade do Heitor com os animais não é exclusiva com o Tatá, não, que hoje tem mais ou menos um ano e três meses. No local onde a família mora, todos possuem contato diário com diversos animais, incluindo dois cachorrinhos e um ganso chamado Nino, que também não resistiu aos carinhos, encantos, essa fofura que o pequeno Heitor, dá vontade de abraçar, apertar? Olha que gracinha, gente, ele ainda faz ok, tchauzinho, né? Olha o ganso aí, o Nino, correndo junto com o galo, o Heitor e o ganso. Oh, turma perfeita, adorei. Vamos pra mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem a sua participação aqui no AgroRecord. A receita de hoje é uma comida de tropeiro, fubá suado, já ouviu falar? É uma versão mineirinha aí do Cuscuz. E, gente, tem moda de viola mesmo, aquela original, Raiz. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo me tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo e a gente já começa esse bloco com a sua participação no nosso quadro Agro Responde. A Suzana, nossa telespectadora aqui de Goiânia, tem um pomar em casa e mandou fotos pra gente do pé de mamão. Olha aí as fotos. Ela disse que esse pé de mamão está enrolando as folhas e ela quer saber como recuperar essa planta. Será que tem como? A gente foi atrás, viu, Suzana, de uma resposta pra você. Quem vai responder é o Luiz Gabriel Silva, que é engenheiro agrônomo. Vamos ver o que ele fala. Olá, Suzana. Eu recebi sua dúvida e, pelo que ouvi das imagens, trata-se da praga ácaro branco, também conhecida como o ácaro da queda do chapéu. Isso porque ele afeta especialmente as folhas mais novas, como é o caso das imagens, que as folhas estão cloróticas, bem afetadas, e por ele ser muito pequeno, impossível de ver a olho nu, apenas com os sinais do ataque, percebemos a ocorrência dessa praga. Para o controle, você pode usar produtos à base de enxofre, em pó emulsionável, você encontra em lojas agropecuárias, e lembre-se de aplicar não só na área afetada, mas também em todo o pé de mamão e também ao redor dele no quintal. Se ele vai se recuperar ou não, eu não consigo te garantir, porque realmente o ataque está bem severo. Mas, de todo modo, eu recomendo que você utilize essa aplicação para retirar essa praga do seu quintal. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Um abraço para você e para todos que estão nos assistindo. O telefone está aí na sua tela, manda foto, manda o que você quiser, a gente quer a sua participação aqui com a gente. E esse foi o nosso quadro Agro Responde. Gente, com a ligeira queda no preço da carne bovina, o preço do frango também ficou em conta. Curioso é que o ovo continua caro, viu? Qual será a explicação para isso? O repórter Paulo Henrique Santos foi atrás dessa resposta. Se o ovo veio da galinha ou a galinha veio do ovo, tanto faz. A dúvida agora é outra. O ovo está mais caro e o frango está mais barato. Está difícil, né? Em um ano, o preço do ovo subiu quase 23% na média nacional, segundo o levantamento do IBGE. Essa já é considerada a maior alta da década. Para quem costumava comer ovos para economizar, hoje vale mais a pena comprar o frango. Em Goiânia, o quilo da carne de frango está custando em média R$ 7,00. Já uma dúzia dos ovos não sai por menos de R$ 12,00. R$ 1,00 por cada unidade. Está mais caro mesmo. Eu achei um pouquinho mais puxado o valor. A cadeia de produção da carne de frango e do ovo são diferentes. Os ovos estão mais caros porque a cotação do milho e da soja dispararam desde a guerra da Ucrânia. Os dois grãos são a base da ração das galinhas. Já a carne de frango está mais barata por causa da grande oferta de aves no Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo. E esse não é o único motivo. O preço da carne bovina baliza o mercado. Se a carne bovina sobe o preço, o frango acompanha. Se a carne bovina abaixa o preço, também o frango acompanha. Então tem essa questão, como a gente sabe, que a carne bovina realmente barateou nos últimos meses. Então a carne do frango teve essa queda também por influência desse preço da carne bovina, que é um, vamos dizer, um marco do mercado. Para a Silvana, trocar o ovo pelo frango não foi nenhum problema. Eu faço ele frito, faço ele grelhado, eu cozinho, faço galinhada. Falando em mercado, vamos dar uma olhadinha nas cotações do mercado, do agronegócio, agropecuário. Vamos aqui então à tela, começando com a cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em cristalina a R$ 38,00. Em Jatai, R$ 41,50. A variação da semana do milho em Goiás é positiva, 6,1%. Vamos dar uma olhada agora na soja. Isso mesmo, na cotação da soja, a saca de 60 quilos está sendo negociada em caiapone a R$ 120,00. Em Morrinho, R$ 130,00. A variação da semana da soja também positiva no estado, 3,3%. Agora chegou a hora de olhar a cotação do boi gordo. Preço médio da rouba do boi à vista em Goiânia está sendo negociada a R$ 219,50. Em Senador Canedo, a R$ 222,50. A variação da semana do boi já é negativa, 1,04%. E, gente, daqui a pouco já é a hora do almoço, né? Você já começa a ficar pensando o que você vai fazer. Mas agora você vai aprender uma receita de fubá suado. Já ouviu falar? Já vou te dizer que é um primo mineiro do Cuscuz, que eu provei, olha, uma delícia. E para tudo ficar ainda mais gostoso, tem também muita moda de viola. E aquela moda caipira mesmo, com o cantor Léo Goiano. Vamos conferir? Ser sertanejo é uma sina, não tem como se tornar. A essência de um caipira já está no DNA. Eu falo e repito por esse mundão afora. Existem os violeiros e os tocadores de viola. O violeiro já nasce feito, traz o coração no ponteio. No peito traz a verdade. Onde passa deixa a saudade. Aô, Tião Carreiro. A moda caipira virou esmola, toca viola, virou modinha da molecada. Letra sem futuro, trem que não cola, enrola, enrola e não fala nada. Chega a dar desgosto quando eu ouço uma viola desafinada. Meus ouvidos doem, meus olhos, a vermelha de ouvir e ver. Tanta coisa feia e a multidão ainda bate palma. Preocupa não, Tião Carreiro. Aô, que a gente começa já com essa moda raiz. Num lugar lindo desse aqui pra você, com o Léo Goiano. O filho dele, pasmem, porque eu fiquei em pasma, o João, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente, Léo. Obrigado, eu que agradeço o convite. A gente já teve aí, né, uma prévia do que vamos ter hoje. Mas não é só moda boa, não. Parece que vai ter uma receitinha boa também, né? Eu, na verdade, vim mais pela comida, né? Eu vim pelos dois, tá bom? Porque eu sou boa de gafo, mas boa de ouvido também. Gosto de ouvir uma boa moda, assim como você aí de casa. Falando em boa moda, antes da gente conversar, conhecer um pouquinho mais da sua história, vamos de mais, um pouquinho mais de moda? Vamos lançar uma moda nova, então, no meu DVD? Vamos lá, claro. Essa aqui tá no meu DVD. Uma moda que eu rabisquei 10, 10 dos brutos. Tá toda moiezada do agro, mal menos assim, ó. É a 10, 10 dos brutos, cursa veterinária, sorriso que intimida as inimigas. Tem um jeitão mexuco, toda atrapalhada, mas ela é a morena que a loira precisa. Quem vê ela na faculdade de Boné Butina, se engana ao pensar que ela é caipira. Quando ela se maqueia e põe o salto, minha nossa, ela fala porteira e portão. Mas ela gosta do Tuts, Tuts e do Narguilê. De salto 15, ela é a sniper do rolê. O nome dela é pronto e o sobrenome é Bora. Metade dela é funk, outra metade é viola. Do Tuts, Tuts e do Narguilê. De salto 15, ela é a sniper do rolê. O nome dela é pronto e o sobrenome é Bora. Metade dela é funk, outra metade é apaixonada em viola. Metade dela é funk, outra metade é apaixonada em viola. Que música boa, Léo. Faz parte do seu DVD. Conta um pouquinho da sua história e você já tá na estrada há quanto tempo? Profissionalmente já tem 17 anos. Mas cantando pelos quintais de casa, ali ao redor dos muros dos vizinhos, fazendo barulho, já tem mais. Mas profissional mesmo que eu falei, é isso aqui que eu quero, a viola é mais leve que a enxada, tem 17. Ai, olha o Léo parece novinho assim, mas é só a genética, viu? Porque olha o tamanho do filho dele e agora puxou o filho pra te acompanhar. Ah, é, né? Já criei ele até agora, agora dá um pouquinho de louco pra mim também. Brincadeiras à parte, mas meu filho tem um dom maravilhoso que eu acho que pra mim é uma das maiores satisfações dele estar fazendo o mesmo que eu. Embora às vezes ele faz uns TikTok ali, mas tá no sertanejo, tá no bom. Então vamos com uma moda dessa que ele gosta de ouvir? A beirada do teado é morada do coitelo Sanhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo No galho da laranjeira, sabe, é peito amarelo Nos braços dessa viola, mineiro de Monte Belo Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos Eu falo tudo errado, mas o povo entende Contra a maldade do mundo, Jesus Cristo defende Já sofri muito na vida, mas apanhando se aprende Loirinha dos olhos verdes, é a paixão que me prende Contra a maldade do mundo, desse povo que não presta Igual ouro do cruzeiro, eu trago a cruz na testa E ó, são dois mineirinhos, mas já estão há 30 anos aqui em Goiás Então já tá tudo misturado, né, Fernanda? Já é Goiânia, né? Goiânia mineira Mas a receita hoje é mineira, né, Mara? Sim, mineira, totalmente mineira Agora, eu achei curioso esse nome, eu particularmente não conheço Não conhecia, vou conhecer agora, vou experimentar pela primeira vez Qual que é o nome da receita? Nós conhecemos por fubá suado E tem gente que conhece por fubá cozido É uma receita muito forte É uma receita que minha mãe ensinou a nós Veio a tradição de muitos anos Porque quando nós íamos, por exemplo, sair para uma fazenda campeão A vaca, podia demorar Então minha mãe fazia esse treino Porque é o seguinte, você não dá vontade de almoçar Não dá vontade de merendar Conforme for, você fica até no outro dia sem comer É forte Opa, ainda faz uma dietinha, né? Come hoje, só vai comer depois de três dias, é assim? É verdade, é muito forte mesmo Então vamos lá aprender começando, né, com os ingredientes O que é que vai, Fernando? O ingrediente é o seguinte, é simples demais A base é fubá, fubá, banha de porco Qualquer fubá? Qualquer fubá De preferência o mais grosso, viu? Porque esse é o fino, mas com o mais grosso fica melhor Aqui, gente, aqui, ó Vai quanto aqui? Aí tem cinco pacotes Então tem um total de dois quilos e meio, mais ou menos, de fubá Mas isso aqui é para uma tropa Isso E aí você faz menos, vai no olhômetro, né? É, exatamente O que mais que vai? Vai a banha de porco Banha de porco aqui, ó, bonita O que mais? O sal agosto Sal Agosto e vai pingando água, né? Isso aqui é água? Água e óleo, um pouquinho de óleo Água e óleo E quantos óvios? Não, aí vai agosto também Aí depois na borda o treino No final, depois que o fubá estiver no ponto mesmo Falar assim, tá pronto, tá Aí vem o que você quiser pô Aí você põe o fubá, põe a carne de porco, o que você quiser É o que você quiser Marta, vai jogando água Isso, você vai colocando a água para deixar ele bem úmido Que a gente faz um processo de ficar mexendo Pingando a água, pingando o óleo É o diferencial Tá vendo? Eu tô pondo também o sal Aí agora joga a banha na panela Põe uma banha na panela E o Fernando já tá fritando ali a carne de lata E a linguiça E a linguiça também Aí a gente pode achar que é muita banha Mas não é Vocês viram o tanto de fubá? Pode colocar água na panela junto? Não, aqui é o seguinte Eu vou mexer O óleo vai incorporar no fubá E depois eu vou colocando mais água para ele poder cozinhar Porque aqui eu vou tampar e ele vai cozinhar no vapor Bom, esse aqui é o ponto Ela vai fechar, depois vai adicionar um pouquinho mais de água E vai aí pelo menos uns 30 minutos Enquanto esse fubá não ficar pronto, não cozinha A gente vai ouvir mais moda de viola com o Léo Goiana Pode faltar um bom dia Pode até o sol não nascer Mas só não pode faltar meu café preto pra eu beber Eeeh, cafezinho é bom? Eu já tô aqui com o meu Vou até colocar aqui, gente, né? Porque eu não sou boba em nada Olha aqui, um cafezinho Hummm Cafezinho quentinho Olha isso aqui, da roça Tião Carreira, eu tenho certeza Mas quem mais é sua referência no sertanejo? Na viola Eu sou muito fã do Tião Mas eu sou incondicionalmente fã do Goiano Do saudoso Goiano Da dupla Goiano e Paranaense Por via do destino, acabei me chamando Goiano também E do sertanejo em geral, assim, é muito difícil Mas eu sou muito fã do Zezé Luciano Milenares é rico Trio Parada Dura Mas nessa linha aí mesmo, na viola Goiano e Paranaense Dá pra fazer um pouquinho de Goiano e Paranaense? Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lição de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravoando meu sertão no interior Oh, show de bola Eu vou abusar, gente Que ele falou aí também das referências Zezé, né? Dá pra fazer um poporri aí do que você gosta de ouvir muito? Essa do Tião, aqui eu vou demais Morrendo de saudade dela Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Você viu as imagens aí? Fernando fritou a carne, né? Fritamos a carne de lata, né? Que desfiamos ela Já pegamos os nomes, desfiamos E agora a Marta vai jogar Agora a Marta vai jogar E ali também nós misturamos a linguiça e a caipira no meio Tá ali a carne de lata e a linguiça e a caipira já E agora nós vamos fritar uns ovos Uns 15 ou 20 ovos Pra poder misturar aí no meio E o acabamento final na empreitada Aqui, ó Agora aqui a gente mistura Olha aqui pra vocês verem Quem tem mulher que namora Quem tem o rio de vaca Quem tem a roça no mato Me chama que engenheiro Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E as mulher namoradeira Pode vir que nós namoramos Fubá suado Prontinho pra gente Olha isso aqui Não, calma aí Olha isso aqui Eu tô babando aqui Você tá também, Léo? Já tô suando também Porque aqui da mesa Só que ainda não provou Essa iguaria mineira Eu e o Léo Mas a gente vai provar hoje Primeiro, deixa eu agradecer Meu amigo Fernando A Marta Que fizeram a comida E disponibilizaram Esse espaço maravilhoso Que fica logo na entrada De Guapó Né, Fernando? Obrigada mais uma vez Eu agradeço a vocês E já agradeço Porque depois que a gente come Ninguém mais quer falar, né? Ninguém quer falar nada Ninguém quer agradecer Só quer comer E claro, eu ouvi moda de viola Mas aí eu vou deixar Por conta do Léo Léo, obrigada, tá? Querido Sucesso pra você Adorei Amém Obrigado Eu que agradeço Aprovadíssimo Faz aí na sua casa Que eu tenho certeza Que você vai fazer sucesso Com a família Fubá suado Comida mineira Muito gostosa Realmente Lembra o Cuscuz É o primo mineiro do Cuscuz Vamos lá Com mais moda Eu não caio do cavalo Nem do cor e nem do grá Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho O lugar onde tem seca Eu disse Se de lá não cai Levanto de madrugada E bebo pingo de orvalho Oh, saudade do campo Mesmo que nunca fiz ano no campo A gente fica até com saudade Né, gente? Esse fubá suado Já ia falar Cuscuz É o Cuscuz mineiro Ele é muito gostoso Senta fazer aí E legal que você dá Você toma com café Com café, por exemplo Um lanche da tarde Põe lanche nisso E você fica bastante satisfeito Um abraço pro Fernando Pra Marta Tá aqui disponibilizando Fizeram a receita pra gente Disponibilizaram esse lugar Maravilhoso E um abraço especial Pro Léo Goiano E também o filho dele, João São maravilhosos Gente, boa demais E o nosso agro recorde Vai ficando por aqui Agradecendo a sua companhia A sua participação Nesse domingo E já desejando pra você Um domingo abençoado E uma semana muito boa Cheia de notícias Maravilhosas pra vocês Só lembrando Que a gente volta a se encontrar Se Deus quiser No próximo domingo Até lá Tchau 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 Tchau